Ao ser preso, o homem de 50 anos disse estar arrependido. Tu tá arrependido? Tô arrependido. Então tu fez? Não. E como tu te arrepende? Ele é suspeito de estuprar e engravidar a enteada de apenas 10 anos de idade. O crime foi denunciado em setembro deste ano, quando a mãe da criança descobriu que a filha estava grávida de 29 semanas. Mas os estupros já aconteciam desde quando ela tinha 8 anos de idade na casa da família. O suspeito afirma que a menina o seduziu. Bom, a notícia desse crime foi trazida no dia 17 de setembro, quando a mãe traz essa criança após um exame de saúde numa unidade hospitalar. Ela descobre que essa criança de 10 anos está grávida já com 29 semanas. Atualmente ela já tem 32 semanas, ou seja, um estado avançado de gravidez. As investigações apontam que a mãe da menina não era conivente nem omissa ao crime. Ele chegou a ser conduzido até a delegacia, confessou o crime, embora tenha alegado que era criança que se insinuava para ele, o que não ajuda em nada na defesa dele. O homem está à disposição da justiça e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Então, estou feliz.